Hey, pretties! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E esse vídeo é a continuação do nosso projeto da maquiagem, no qual eu vou mostrar todos os passos. E nesse passo, eu vou mostrar pra vocês a iluminação e contorno, tudo que vocês precisam saber. Então, se quiserem saber sobre iluminação e contorno, continuem assistindo esse vídeo. Esse vídeo é uma continuação do projeto, então se você já não viu a parte anterior, já clica aqui em cima, assiste o anterior pra depois assistir esse. Ao menos que você já saiba tudo de preparação de pele e queira apenas aprender sobre contorno e iluminação. Vou usar apenas dois produtos para fazer o highlight e o contorno. Esses dois corretivos aqui, que são, em média, um ou dois tons mais claro e mais escuro que a minha pele, tá bom? E o contorno a gente começa aqui primeiro pela área da maçã do rosto, pra deixar ela bem ressaltadinha e deixar o rosto com efeito mais chupado aqui, né? Digamos. Vamos falar na língua do povo, na língua que todo mundo entende, não vamos ficar procurando a palavra certinha aqui, não, que não dá certo. A gente passa aqui, logo embaixo da sua maçã do rosto, geralmente é onde começa a costeleta, gente. Como que você vai descobrir essa área? Eu já vou explicar pra vocês. Agora, com a esponjinha, eu vou vir aqui dando batidinhas, esfumando ele pra dar essa dimensão já no rosto, que ele vai dar profundidade. Tudo que nós escurecemos no rosto, nós damos profundidade e tudo que nós clareamos depois com a iluminação, nós vamos jogar pra frente, vamos projetar. Se você vai usar um corretivo líquido que seca, tipo o que eu estou usando hoje, é importante você ser bem rápida. Talvez até fazer um lado de cada vez, pra não ter erro, né, gente? Porque seca, daí já viu como é que é. Essa foi a primeira parte do contorno que nós vamos fazer. E como que nós vamos descobrir a área certa pra fazer este contorno? Gente, é uma técnica muito fácil, você vai descobrir facilmente como fazer esse contorno no seu próprio rosto. O mais difícil é no das outras pessoas. Mas no seu, com certeza, você vai achar facilmente. Você tem que se olhar no espelho e fazer esse movimento aqui. Que você já vai ver automaticamente o que vai ficar um pouquinho mais fundo. Coloca o dedinho que você vai sentir que é bem abaixo do seu osso, que é onde você vai começar esse contorno. E você vai esfumar ele sempre pra cima. Pra baixo? Nunca. Sempre pra cima. Que daí você vai dar esse efeito de rosto mais chupadinho e redondinho. A próxima parte de contorno que nós vamos fazer é o maxilar. Eu venho com o mesmo corretivo mais escuro aqui. Prendendo todo o meu maxilar. No caso, é pra dar mais definição. Esse contorno serve mais pra dar mais definição, dar uma escondidinha na papada. Essas coisas assim, né gente? Então, você sempre vem esfumando esse para baixo, para fora. Esse você nunca esfuma pra dentro. Porque aí você vai esconder alguma gordurinha indesejada aqui, caso você tenha. Que é uma das funções que muitas pessoas usam esse contorno. Ou você vai deixar seu maxilar bem definido. Também tem a opção de fazer ele num formato diferente. Pra deixar o seu maxilar mais quadrado, mais redondo, afinar um pouco o queixo. Cada pessoa usa pra algum fim. Eu apenas defino o maxilar e dou uma leve escurecidinha ao redor do queixo, com o que sobra na esponjinha, pra deixar um pouco mais fino. Importante, gente. Sempre esfuma bem esse contorno. Porque os contornos mais esfumados não ficam legais. E agora, eu vou fazer o contorno do nariz. Que é uma das partes que eu mais gosto de fazer contorno. Pra deixar ele bem rinoplastia. A gente vem basicamente escurecendo ele ao redor. Fazendo uma linha fina. E embaixo a gente faz um risquinho. E vem de novo a esponja. E no nariz a gente pode esfumar bem. Porque o maior efeito do nariz mesmo não vai ser nem o contorno, gente. Vai ser mais a iluminação. Bom, depois de esfumar bastante ele, a gente vem com a esponjinha que a gente usou na pele. E sobe aqui em cima de novo. Pra não deixar esse contorno muito pra fora. Porque senão vai dar o efeito contrário e vai deixar nosso nariz maior. E a outra parte do rosto também que podemos fazer de contorno pra complementar tudo. É a testa e as têmporas. E eu gosto já esse tom de contorno bem alaranjado, gente. Pra dar uma pele assim, bem saudável, bem praia, bem verão. Uma pele muito Kardashian, né meninas? Que se a pele não for bronzeada, a gente não tem o selinho de Kardashian aprovado. Então eu uso um corretivo laranja mesmo. Você pode vir aqui com o Beauty Blender de pele agora só pra dar uma esfumadinha a mais. E um acabamento nos contornos. E agora que nós finalizamos os contornos, é hora de receber o highlight. E eu acho que eu não falei nome ainda do corretivo, né gente? É o All Nighter da Urban Decay. Ele é maravilhoso. Ele é sequinho. Ele seca rapidinho. Então eu super recomendo ele. O highlight, nós fazemos um triângulo aqui embaixo do olho. Um triângulo invertido, olha. Como vocês podem ver. Que no highlight, como eu falei anteriormente, nós usamos para iluminar as áreas que queremos que mais apareça. No caso, essa é uma delas. Você pode subir aqui até o final da têmpora. Que isso já vai dar automaticamente um lifting no seu rosto. Vai deixar ele mais levantado, ó. Quanto mais você subir esse claro e tiver esse escurinho aqui, ele vai já dar um lifting no seu rosto. Eu também vou passar um pouco de highlight aqui embaixo. Pra cortar essa área do contorno. Um pouquinho no queixo também. Pra dar aquela afinadinha. Que tudo que a gente ilumina, a gente ressalta. Só o centro do queixo. Que é o que a gente quer destacar aqui, né? Vamos fazer o nariz. O nariz, a gente vai fazer uma bolinha aqui na pontinha. E um risco aqui no meio agora. Bem fininho. Eu já aproveito e subo para a testa. Começo esfumando a testa. E vou descendo aqui para o nariz com muito cuidado. Pra gente não deixar ele muito grosso. E essa bolinha do comecinho, a gente pode esfumar ela até com o dedo. Pra conseguir ter mais precisão. Pode voltar agora com o Beauty Blender de contorno. Pra dar uma ressaltada nesse contorno aqui do nariz. E deixar ele fininho novamente. Olha gente, a diferença que fica de um lado pro outro. Quando fazemos o highlight. Dá pra notar, né? Então agora vamos reproduzir a mesma coisa deste outro lado. Depois de você ficar aqui, todos os contornos estão bem esfumadinhos. É hora de selar a nossa pele. E eu vou selar a pele com esse pó aqui ó. Pó translúcido da Cryolan. Ele dá um acabamento maravilhoso. E deixa a pele seladinha a noite inteira, né? Pior que a gente quer. Pode passar sem dó, gente. Que o pó translúcido aqui pra ser usado. Tem que usar mesmo. Pra ficar bem let's go. Vocês vão perguntar, gente. Qual a diferença do pó translúcido pro pó compacto? Então, o pó compacto é um pó mais grosso, com cor. E que ele é, como o nome já diz, né gente? Compacto. E o translúcido, geralmente, é um pó solto, sem cor. Que ele serve pra selar a sua pele sem adicionar cor, né gente? Sem adicionar nenhum tom. E deixar ela super natural e levinha. Porque eles são um pouco mais fininhos, um pouco mais coados, refinados. Agora, logo após selar a pele, a gente já vem com o pincel e tira o excesso do pó. Também tem um método de cooking que muitas leves fazem. Que é deixar o pó na pele por um tempo determinado agindo. Eu, necessariamente, não faço mais. Porque eu acho que eu não preciso mais dessa técnica. Eu acho que não me agrada mais. Mas tem gente que gosta. Então, cada uma faz o que dá melhor pro seu rosto. Após ter feito todo esse contorno e iluminação com creme. Com base, com corretivo. Eu vou vir agora com essa paletinha aqui de contornos e iluminação em pó da NYX Cosmetics. E vou fazer os meus highlights em pó. Eu vou usar esse tom aqui que parece que é muito amarelo, gente. Mas não é, gente. Calma que não é, ó. Na pele vocês vêem que ele é o tom da minha pele. Eu vou reforçar os meus highlights com ele. Eu vou vir com o contorno em pó e vou reforçar ele também. Só que com o tom um pouco mais fechado agora. Não tão alaranjado. Porque nós já usamos o tom alaranjado no contorno em corretivo. Olha a diferença que dá, gente. Esse em pó serve mais pra dar um acabamento. Pra deixar um pouco mais esfumado. E tirar um pouco do tom alaranjado. Mas se você quiser também, você pode usar um corretivo com um tom mais terroso. Com um tom mais frio. Vai do gosto de cada um. Eu, como eu já disse anteriormente, eu prefiro o alaranjado, né, gente. Pra ficar mais praia, mais verão. Bem curtinho. Agora que já reforçamos no geral o contorno e a iluminação. Eu vou voltar de novo aqui na iluminação. E vou fazer esse truque aqui no nariz. Eu vou iluminar o máximo. O máximo que eu puder em cima do contorno. Mas sem cobrir totalmente ele. Eu vou deixar um contorno bem fininho no nariz. Só um pouquinho de marrom aparecendo. Pra dar uma afinada. Porque quanto mais a gente clareia aqui do lado, gente. O efeito que o nariz é menor. Funciona. Vocês vão ver no final do vídeo. Agora eu já venho com pó compacto. Com um pincel de pó. Tirando o excesso. Pronto. Agora já tiramos todo o excesso de pó do rosto. E vamos fazer o contorno em pó do nariz. Eu pego o tom mais clarinho de contorno que eu tenho. E venho fazendo um contorno bem levinho. Pra não ficar muito marcado. Não esqueça de marcar aqui embaixo. Pra revitar o nariz. Agora pra dar aquela iluminada natural na pele. A gente vai usar um glowzinho bem basic. Yas Beach Ice Cold do Jeffree Star. E pode pegar sem dó, gente. Pega sem dó. E só passa. Olha isso, gente. Olha o efeito que esse iluminador vai dar na pele. Olha isso aqui. Perfeito, né, gente? Glow for days. Gente, iluminador é assim. Você vai aplicando. Vai aplicando. Vai aplicando. Até você achar que ficou bom. Quando você achar que ficou bom. Você aplica um pouco mais. E aí você aplica. E aplica. Até, gente, o iluminador acabar, ó. Quando ele ficar assim, ó. No estado que o meu tá. Deixa eu tampar aqui o espelho. Quando ele ficar assim no estado que o meu tá. É porque tá na hora de você comprar um outro. Porque o seu já vai acabar, né, gente? Você vai usar mais duas vezes e ele vai acabar. Porque cada ousado que eu dou vai metade. Olha o que é. Brincadeira dessa parte, gente. A iluminação muda total o rosto, né, gente? Ainda mais quando é a parte do glow. Da iluminação em pó. Agora pro nariz vamos usar uma aguinha thermal. Bem natural, né, gente? Exatamente da fonte. A louca. E vamos fazer um nariz muito fina. Muito barbezinha. Detalhe, gente. Um pincel bem fininho. Pra não ter erro. Faz uma linhazinha. E agora a pontinha bem... Bem discreta. Só uma furadinha no olhinho das inimigas. Depois de ter feito o iluminador, gente, eu volto com o contorno em pó. Um pouquinho em cima. Só pra dar um acabamentinho. E fica perfeito, né? Agora vamos usar um pouquinho desse blushzinho aqui da NYX também. Só pra dar um tonzinho bem saudável, bem menininha. E voilá! Nossa pele está pronta. Esse foi o segundo vídeo do projeto. No qual fizemos a pele, o contorno e a iluminação. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo que eu já respondo a sua dúvida. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. E um beijo. Até o próximo vídeo. Mate Corta. O Mate Corta nunca foi tão real. Tchau, tchau.